Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E manos, desculpa não ter postado vídeo ontem e não ter feito live aqui no YouTube, é porque, como vocês estão vendo a nossa tela aqui, eu tô dando uma investida em aparência, em visualização, em beleza, porque agora a gente vai pegar firminho nas lives, né? E vocês viram que eu já tenho retornado faz um tempo pra fazer lives aqui no YouTube, e aí fazer lives também na plataforma roxinha. E manos, a gente tem que investir, tem que dedicar um tempo, nem tudo é só gravar, infelizmente eu gostaria de poder gravar todas as horas do meu dia e fazer live, mas às vezes a gente tem que parar um pouco e dar uma customizada. E aí eu tô tentando dar essa investida pro canal ficar melhor, tanto pra mim quanto pra vocês, eu já tô correndo atrás de... Já tem o editor, né, que o cara tá fazendo as transições pra gente, pra ficar bem bacana, já tenho o... Já entrei em contato com o pessoal na Twitch lá, ai, falei o nome da plataforma, não pode, é roxinha, YouTube, é roxinha. É, já falei com o pessoal, com uma moça que ela vai fazer os emotes pra mim, mas eu tô na fila dela, então acaba que demora um pouco. Mas a galera que é sub lá, queria agradecer a galera que é membro aqui também. E lembrando que a gente bateu a meta de 50 subs lá, e no sábado agora, pra quem não é sub lá, é... Já corre, vira um sub também, porque a gente vai fazer um sorteio de 30 dias pra quem é sub, pra... Aí vocês geram um boleto, eu pago e vamos fazer esse sorteio, tá? É, lembrando que, mano, tô muito feliz com o desempenho do canal, vocês são sensacionais, e obrigado por estarem aqui. E se liga, essa transição agora, toma. Uh, configurei, agora eu tô com o YouTube Studio, voltei às origens, larguei mão de Stream Labs, agora vamos lá, Stream Elements, é isso. E, mano, estamos aqui com o nosso Druida. É, o objetivo desse vídeo aqui, é, depois da ladainha, né, é jogar uma partida de tanque, a gente vai tankar uma dungeon. Eu dei uma upada com o pessoal em live, e dei uma evoluída um pouquinho, pra gente não pegar só aquelas primeiras dungeons lá, pra gente ter a capacidade de pegar uma dungeon um pouquinho mais legal, um pouquinho mais diferenciada. E, é, um conselho, é um vídeo totalmente pra iniciante, né, tanto que tem coisas aqui que eu posso até errar, porque eu não jogo de tanque. Mas, é, primeira dica que eu tenho pra você que é iniciante, que quer jogar de tanque, é, mano, não tenha medo, não tenha medo. O medo é uma coisa que é boa, ela te mantém salvo, mas, em compensação, ela não deixa você fazer coisas que podem facilitar a sua vida. Então, faz o seguinte, se você tiver um boneco que pode ser tanque, um paladino, um guerreiro, tá jogando de Demon Hunter, e falou assim, cara, eu sempre tive vontade de jogar de tanque, o que que eu vou fazer? Mano, muda a spec e join alguma coisa aí, join um PVP pra você bater nos caras de tanque, pra você ficar imortal, join uma dungeon pra você arriscar, mesmo que você não saiba as mecânicas, é uma coisa que você aprende. Uou, tudo é prática. Então, tem muita gente que me viu isso e fala, Ruli, caramba, cara, eu sempre quis jogar de tanque, tanque é tão mais divertido, parece, mas eu tenho medo de não saber mecânica, eu tenho medo de não saber coisa de mítica no final do jogo. Caras, eu tenho amigos que eles pegaram pra jogar tanque no final da expansão, e eles conseguiram fazer pedras 15, né, pedras, tancar na lote heróico, isso, é só dedicação. É pura e simples dedicação. Mas, aqui, a gente tá aqui pra poder dar umas dicas também. Além da dedicação, né, a gente vai jogar com essa forma que é muito feia, meu parceiro. Mano, não sei, eu tô aprendendo a gostar dela ainda, tô aprendendo a gostar, né, deixaram nos comentários aí que é uma forma de dinossauro antiga, é um nome complicadíssimo. Mas, basicamente, o que vocês têm que ter noção quando vocês vão jogar de tanque? Mano, o que o tanque tem que ter? Um pouco de mobilidade, o tanque tem que ter skills em área pra poder dar taunt, você tem que estar com a skill dele de provocar em dia, porque se sair um mob de você, você já tem que dar o grito, no caso do druida, esse rosnark, né, tipo, ele dá um rrrr e rosna no cara, o bicho fica puto com ele, porque ele fez rrrr, e aí ele vem e começa a bater no druida. Só que como eu sou o druida, tenho espinho, ele pode bater em minha vontade. Eu tô espinhado. E aí, temos mobilidade, temos skill de poder dar um incapacitado nos bichos, né, por exemplo, se eu uso essa skill aqui, os bichos ficam incapacitados um pouquinho ao meu redor, esse é pra quando eu fizer big pull, o healer não estiver aguentando, eu tenho um pouco de sobrevida. Você tem que ficar ligado que, dependendo do tanque que você tiver, ou ele vai ter mais skills de cura, ou ele vai ter mais skills de mitigação de dano. Mitigação de dano é como se fosse isso aqui, ó, aumenta em 125 minha armadura por 7 segundos. Isso aqui não deixa de ser uma cura. A título de Detail, todo dano que eu mitigo é como se eu tivesse me curado. Dano que eu deixo de tomar, eu me curei, entendeu? A título de Detail, só pra você ver no final lá quanto que o tanque se curou. Mas, com relação a outros healers, o paladino, por exemplo, ele tem uma skill lá que toda hora que você estaca poder sagrado, você pode usar ela pra se curar. E é muito bom, às vezes ela proca. Tipo, tem uma que fica instantâneo e tem outra que proca. Eu acho que é um talento, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do talento agora. Mas você pode utilizar ele, basicamente, encher o poder sagrado, você usa. Ele vai curar você e mais um aliado. Mano, muito bom. O tanque, além dele ser o cara que vai chefiar a dungeon, ele é principalmente o cara que vai na frente, o cara que vai editar o caminho, o cara que vai editar qual bicho vai ser puxado. É o cara que vai editar o ritmo que a dungeon vai ser feita. Se os DPS estiver puxando na sua frente, tá errado. Você tem que fazer eles pararem. Porque, querendo ou não, é você que manda. O healer, ele tá ali, ele é uma peça fundamental na dungeon, na raid, o que seja. É uma peça fundamental. Mas o seu papel é ser o front line. Por isso que é tanque, é tanque. Você é o front line. Ou seja, você tem o poder das decisões dentro da masmorra. Lógico, você tem que ouvir os amiguinhos. Porque, às vezes, você não sabe. Principalmente você que é um iniciante agora. Você não vai saber fazer os trem. Então, ouçam seus amigos DPS e seus amigos healer. Mas depois que você pegar a manha, meu amigo, acabou. Se queira doce, quem comeu é regaloso. Mas vamos dar uma olhadinha nos talentos agora. Coisa de low game mesmo é assim, cara. A gente liberou o talento level 30 que eu falei pra vocês de mobilidade. Eu gosto muito, por exemplo, no Guerreiro, no Demo Hunter, no Paladino. O Paladino, ele tem só o Kodo, né? No caso do Tauri, ele tem o Kodo. Pra ele poder se movimentar mais rápido. Mas eu gosto muito de bonecos que tem investida. Porque permite você chegar mais rápido no mob. Você chega, faz o pull antes que qualquer DPS possa bater nele. Então, eu já coloquei aqui em investida selvagem. Dependendo da forma do druida que você tá, ele utiliza uma habilidade, né? Se ele tiver na forma de viagem, por exemplo, usar essa habilidade, ele vai dar um pulo lá na frente. E se ele tiver na forma de urso, ele vai poder dar um dash em algum inimigo. Eu já chego dando dash e patada. Essa patada aqui é um skill muito bom. Ela pega 360 graus e é muito feroz, mano. É gostoso. Eu só queria... Eu falo todo vídeo que eu jogo de druida tank. Eu queria ter a aparência da turma dos magos. Quem sabe a Blizz de um dia ela vende essa aparência aí pra nós, hein, manos? Beleza? Esses são os meus talentos. Questão de set. Eu tô com set de herança, né? Que aumenta a minha porcentagem de XP ganha. Isso aqui, caso... Eu sei que você vai falar, mas Rulinho não tem o set de herança. Cara, a única maneira de você fazer isso é você pedir pra um amigo te bancar nesse começo. Depois você retorna o gold pra ele. Depois você faz trabalhos escravos. Alguma coisa assim. Pra poder pagar seu gold e pagar o set de herança. Mas, mano, vocês precisam dar um jeito de conseguir isso aqui no começo. É muito importante. É importantíssimo, cara. Porque vai acelerar muito. Vindo o Shadowlands agora, vai mudar um pouco o funcionamento do set de herança. Ele vai deixar de te dar XP conforme você mata bichos e monstros. Tá vendo? A gente tem uma barra aqui que é uma barra de descanso. E essa barra de descanso, ela vai ser consumida mais lentamente. Ao invés de me dar XP, ela vai consumir barra de descanso mais lentamente. Então, a gente vai ter que sempre lembrar de deslogar dentro de uma área de descanso. Uma área dentro de um mapa, tipo, um mapa base, tipo o Grimar, sabe? A gente vai ter que fazer isso pra poder descansar. E, é... As set de herança são algumas partes, né? Que dão um pouco mais de porcentagem. A gente tem armas também, mas as armas não dão um porcentagem de XP. A arma, Trink, ela só aumenta a minha força mesmo. E a galera me pergunta muito. Hooligans, até que level vale a pena eu upar meus itens de herança? Mano, quanto mais, melhor. Quanto mais você tiver seu item de herança upado, Mas você vai conseguir evoluir dentro do jogo, né? Porque você não vai ter que ficar se preocupando. Ah, cheguei no level 60, agora a minha herança não tá upada. Aí você tem que começar a pegar parte de set do mapa Pra poder voltar a bater nos bichos igual você tava batendo. Mas se você der upgrade no seu set de herança Pra dar upgrade é só você ir no mesmo vendedor que você comprou o set de herança antes Aí você vai comprar um token e você vai aplicar esse token em cima da herança que você já tem Quando você aperta aqui, ó, Shift-P, vem herança, tem as heranças aqui Você vai pegar um... Vamos apertar aqui, ó, como se fosse isso aqui Aí eu clico nele e clico na herança Ela vai, por exemplo, ó, tem umas que são 60, umas que são 90, umas que são 110 Isso aqui eu gastei gold, aí eu dei uma upada, entendeu? Ué, por que que tá... Não é essa que eu tô utilizando não, meu parceiro? Ah, garoto... O tanque é outra parada... Vou equipar aqui, beleza Pelo menos a capinha modificou, beleza? E, mano, essas eu acho que são umas dicas fundamentais que eu tenho pra dar pra vocês agora no começo do jogo E vocês vão ver que agora eu vou joinar uma masmorra clássica aqui Que eu tô level 34 E a masmorra vai entrar relativamente rápido Lembrando que quando você faz dungeon O interessante não é os mobs dentro da dungeon, tá? Isso aí dá XP, mas não é o tão interessante assim O interessante é você terminar ela rápido Pra você poder pegar esse bônus aqui E poder começar outra rápido Quando você tá jogando de tanque É uma grande vantagem você joinar rápido, né? Então você tem... Ah, cara, vou ficar focando full masmorra hoje Vou upar full masmorra O que acontece? Você sai de uma e entra na outra Diferente que quando você tá jogando de DPS Que você sai de uma e você pensa Puta merda Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Pra poder upar? Por quê? Eu vou demorar uma semana pra joinar a próxima Tanto que quando a gente tá de DPS Quando a gente finaliza a masmorra A gente já tenta joinar rapidinho dentro da dungeon ali Na esperança de um tanque ou um healer aceitar Se algum tanque ou um healer aceitar ir junto com você mais uma vez Meu amigo, você tá no céu E isso aqui é a beleza de ser tanque, meus amigos A beleza de upar tanque Vocês viram a velocidade? Foi tipo click-clack E aí a gente vai jogar uma dungeon aqui Torcer pra não fazer muitas nubadas, né? Que não adianta eu fazer um tutorial falando várias coisas E fazer merda nenhuma E aí o DPS O DPS não aceita Esse cara deve tá muito tiltado Beleza, meus queridos? Enquanto join aqui eu queria falar pra você Chegou meu teclado Olha que coisa mais linda, velho Olha meu tecladinho Da HyperX Eu tô testando ele agora de primeira mão Acabou de chegar do correio Tava configurando ele certinho Fazendo as coisas E essa é uma dungeon muito boa, cara É uma dungeon tranquila E a gente pode ir conversando ao longo dela Estamos lembrando que vocês podem configurar as barras Pra deixar assim, ó Olha que delícia Olha que delícia a investida que eu falei pra vocês Vocês podem ir em perfis de raid Ó o Adam The Curse falando que eu tô com dispel Falando que eu tô com alguma coisa que tem que dispelar É... você pode ir em interface Jogo Perfis de raid Aí você vai ativar a opção pra poder liberar isso aqui E aí ativando essa opção Eu acho que não é aqui não Eu podia simplesmente ter descido aqui Dá um dash pra não morrer Puxar um vélo férreo Usar tudo que eu tenho aqui pra poder ficar de boa Espero que os caras não tenham H lá em cima Porque eu esqueci o caminho Aí eu pulei aqui Mano, e depois que você troca o teclado O jogo vira... parece que vira outra coisa Olha como é que tá suave o meu movimento E nem... nem tá suave nada Ele só tá tipo... Normal mesmo Beleza Aí aqui o tanque ele tem uma facil... uma parada que você pode... Ó, deixa eu... O cara roubou o meu taunt ali Você vira que eu usei o rosnar pra eu poder puxar Deixa eu dar umas habilidades em área aqui Porque a galera acabou puxando lá em cima também E fudeu... demais O negócio é você tentar puxar todos Mantém você Dá um vélo férreozinho Acho que estão todos em mim, graças a Deus Velo férreo Mantém sempre a sua skill de mitigação up Vocês viram que eu dei um fear nele... Nossa, aquele ali saiu de mim Deu um taunt Saiu de você, mano? Dá taunt Eu tô tomando muito incapacitado Eu não sei o que tá acontecendo Olha lá, o cara me incapacita E me abandona Mas tamo bem O maguinho... A galera perguntando qual que é o range de que é bom jogar Tá vendo o mago gélida aí, ó O mago gélida é fenomenal Você consegue ter o controle da luta, né? Ele é muito bom pra isso O druidão a gente pode já virar outra forma Vira aqui o ursão Dá o dash Olha a mobilidade disso, cara Não é um DH da vida, né? Mas é uma mobilidadezinha de responsa E você também E por exemplo, o tanque Você tem que tá sempre de olho ao redor, cara Fica sempre de olho ao redor Porque... Além dele, o healer também tem que ficar ligeiro nisso Mas, por exemplo, se tiver algum bicho que atacou Que pulou no seu amigo Você tem que tá ligeiro E ir lá no seu amigo Você abandona esses aqui que já estão agrados em você, né? Pra quem não sabe, agrado é uma... É uma... É uma gíria do wow Que quer dizer que os bichos estão em você E você... E você tá fazendo o seu papel de tanque Se você tiver com os bichos em você Você tá no céu Vou dar uma incapacitadinha nos caras aqui Esse pulo aqui é um pulminho complexo A gente começa a perder muita vida Se o healer não estiver comigo Eu acho que eu tô de cova Eu não posso sair da forma de urso Se eu sair da forma de urso Eu perco muita armadura O cara me curou Olha, eu tô me incapacitado E aí os bichos saem de mim Eles perdem o respeito Olha lá, tô me incapacitado de novo Eu acho que é a skill do bicho, né? E aí, ó Eu volto Automaticamente eles já voltam em mim Fica ligeiro Na mana do healer, cara Aqui no começo do jogo É tranquilo Mas configura certinho Pra mana do healer Sempre aparecer pra vocês Porque vão ter pulls Que você vai fazer E automaticamente o healer Vai tá sem mana E automaticamente vai dar merda Por quê? Porque o healer Ele, eu não sei se vocês sabem Ele funciona a base de mana Então, se não tiver isso Você vai fazer o pull Você vai... Beleza, os bichos vão ficar em você Mas, infelizmente Ele não vai poder te curar Você vai morrer E você não fez o seu papel Porque os bichos vão virar No restante da PT E você tá lá morto Estirado no chão Então, querendo ou não Você é o tank Você é o chefe Mas você também Tem que ter atenção Em outras coisas Igual eu falei pra vocês Vocês tem que estar ligados No mapa também Sempre tá virando a câmera Vamos fazer Vamos fazer aqui Ah, já agrou Sabe por que eu queria fazer Ali atrás primeiro? Porque ele vai dar um fear Na gente, esse bicho aqui E a gente vai agrar mais mob Vou tentar trazer pra cá Talvez esse aqui seja o perigo Dessa dungeon O perigo... Ó, tá vendo? Tomei uma amedrontada Eu saio andando A amedrontada é o vulgo fear Alguns mobs castam na gente E a gente Só sai andando Tem uns que dá pra dar de spell Outra coisa Outras dicas de tank Importante Ah, fodeu Agri Eu mesmo vou agrar Pelo menos sou eu, né? Ai, meu Deus Olha só o fear Olha o fear target O fear me mandou justamente Nos bichos Vem cá Agora lascou Agora? Cara, vocês viram que eu puxei o bicho Pra outro lado Bom, se o healer tiver comigo Tamo bem Eu ia até dar uma dica Pra vocês de tank Esqueci Esqueci a dica, galera Fiquei preocupado com o pull Calma que eu vou lembrar Ah, posicionamento Cara, tá vendo que esse cara Tá tacando um fogo aqui, ó Isso aqui Geralmente se eu tiver virado Pro lado dos meus amigos Pro lado da PT O que vai acontecer? O raio de... Aqui é difícil, mano Esse pull aqui é chato mesmo Ele é nojentinho Se eu tiver virado pro lado da PT Além de eu tomar o fogo A PT também vai tomar fogo Então o que você puder fazer Pra só você tomar o dano Porque você tem armadura Você tem mais mitigação Você tem cura Você tem poder Pra você... Você tem que tomar o dano Você tem que ser o cara Que vai falar assim, ó Mano, bate em mim Então, tipo, sempre fica De frente pros bichos E de costas pros seus aliados Isso é uma coisa que Quanto mais cedo você aprende Melhor Não, de frente pros seus aliados E de costas pros bichos Perdão Porque assim, ó Os bichos tão aqui, imagina O aliado tá ali Então Eu não tô tomando dano Nas costas dos bichos Que tão aqui E esse cara tá batendo Nas costas dos bichos No ou Quando você tá Apanhando nas costas É pior Então tenha isso em mente Tenta sempre você tomar os danos Você tomar os AOE E evitar Que os seus amigos Tomem dano desnecessário Beleza? Ó Beleza? Eu tô de costas pro bicho Os meus amigos Tão batendo nas costas Eu tô de frente pro bicho Nossa, tá difícil, hein Roli Você não consegue entender Igual o de esquerda e direita A gente não consegue entender O que acontece Mas é basicamente Assim que funciona Eu vou fazer um pull aqui, ó Se liga nesse pull Se liga Ó, vou puxar aqui no meio Eu já me posiciono De uma maneira Que os bichos vão ficar de costas Pra galerinha, ó Vou dar um incapacitate aqui Eu ainda não tenho interrupt Pra interromper essas paradas Dos bichos Mas tá tranquilo Tá vendo? Ó, a galera tá tudo ali, ó A galerinha A galerinha Você não tá de costas Pros bichos Tá tranquilo Mas esse cara aqui vai agrar Eu acho Não agrou Então eu não preciso me preocupar com ele Você pode fazer pulls linkados A maravilha de ser De ser tank é essa, ó Os caras nem mataram ali Mas como o bicho tá em você Você pode fazer um pull linkado Porque você vai pular Num próximo pack de bichos E esse próximo pack de bicho Também Vai virar em você E os que estavam lá atrás Vai vir atrás de ti Como se fosse Encantados com o seu charme Com o seu poder Beleza? Caras, é É muito gostoso, né, mano Você Descobrir novas funções Acho que é pra cá Acho Eu tenho quase certeza Que é pra cá, mano Agora me pegou É esse que é o último boss É pra cá mesmo Dá um dashzinho Aí você já chega Dando um dano em área Pra poder agrar os mobs No mais Quanto mais você É igual dirigir, galera Vou fazer uma analogia Com direção agora Quanto mais você conhecer O seu personagem No caso Quanto mais você conhece o carro Menos você deixa De prestar atenção Nas skills que você tá apertando E começa a prestar atenção No entorno No around Vamos dizer assim Você começa a prestar atenção No que que tá acontecendo Na dungeon Ou no mapa Então, por exemplo Ah, eu já sei que skill Que eu vou apertar Igual o carro Você não precisa mais Ficar olhando pra embreagem Você não precisa ficar Olhando mais seu pé Pra poder apertar o freio Então você consegue Fazer coisas Meio que instintivas E, mano Depois que você chegou Nesse nível De fazer uns trens instintivos No O, cara Tipo, você olha Você só vai olhar Os mobs Danas skills Você já vai falar Caralho, eu tenho que Interromper aquilo ali Mano, aquela skill ali Meus amigos não podem tomar não Cara, vou posicionar os mobs De um jeito que Que eles não afetem Os meus aliados Então, tanque É muito feeling Tanque é muito É muito você ter Um instinto protetor E ao mesmo tempo Você ser meio louco De querer ir na frente Sabe É... A role de tanque É basicamente assim Então se você se adapta A esse estilo de gameplay Se você gosta De ser o cara Que tá ali sempre Meu Deus Eu vou chamar a responsa mesmo Porque eu sou bolado Engasguei Pra eu falar bolado Você faça isso Mano Porque tenho certeza Que você vai Gostar muito De jogar O Oozinho No arrole Que você se identifica E o que acontece Quando a gente escolheu Uma arrole Escolhemos tanque Pra jogar Gostei de tanque O OO tem uma leve tendência Aqui eu sei que tem Bichos invisíveis O OO tem uma leve tendência De fazer com que você Experimente novos personagens E experimentar no OO Não é uma coisa ruim Pra mim que faço Criação de conteúdo Que tem que ficar forte Que tem que tentar Fazer um conteúdo Late game mais rápido É ruim Eu trocar de personagem Mas pra vocês Que estão experimentando Ah gostei de tanque Mas eu quero ver Como é que um guerreiro Tanque funciona Quero ver como é que Um DH funciona Eu aconselho vocês A experimentar Não precisa chegar No level mais alto Com o personagem Pra você entender Como é que ele funciona Não você consegue Fazer isso É Upa um pouco Troca Depois você Ah fala Mas gostei mais do druida Eu acho que o druida Vai se adaptar melhor Ao meu estilo de gameplay No final Aí você pode Simplesmente fazer isso Cara Matar o zade primeiro Fica sempre ligado Nos zades Quando você estiver Jogando de tanque Porque a ad é um bagulho Que Ele é um raio Pra abandonar você E ir no boss E ir nos seus amigos Né cara É complicado Então por exemplo O boss vai ficar teleportando ali O taunt do boss Tá em mim? Tá em mim Vou dar um provocar Só pra garantir E aí eu fico aqui Mantendo os zades em mim Porque os zades São A principal forma De me levar Os seus aliados Pra cova E eu acho que eu morri Eu acho que eu fui Caralho O Healy deixou de me curar Um segundo ali Barra BG Acho que não tem Birres ainda Nesse level Acho que eu não Entendi cara Não entendi Será que eu tomei algum debuff? Não tomei debuff Porque o The Curse Não avisou Deixa eu ver O que me matou Foi hit dos bichos mesmo Ataque automático Morri pra ataque Automático Morri pra ataque automático O Healer realmente Estava desatento É triste Deixa eu ver Acho que ele tá jogando De disciplina Elfo Sangrente Sacerdote Jogador Horda Não fala a spec dele Acho que não tá de disciplina não Porque eu não tô vendo ele Castar penitência Mas a galera vai Ah o cara O outro druida da PT Foi esperto A vantagem de jogar de druida Ele virou o urso Deu o taunt No boss E aí o Healer Começa automaticamente A curar ele Como se ele fosse o tanque E fica coisa linda Nossa Essa aparência de druida Aqui de ursão É mais bonita Que a de tartaruga Não tem como Não tem como Mas mano Jogar de tanque é isso Muitas vezes você não vai ser curado Você vai ficar puto Porque você não está sendo curado Você tá fazendo seus taunts Seus pulls bonitinho E infelizmente Você tá tomando muito dano Ou é questão da sua armadura Que tá quebrada Ou tá com certos problemas Ó o cara tá me ressando Já vou mandar até um thanks aqui Thanks Porque Finalizou essa dungeon Por mais que ela tenha Mais caminhos pra fazer aqui Ó Isso aqui é quando o join A gente já começa aqui E faz outra parte dela Aqui Tenha em mente Que se você chegou No coisa Deu um bust de XP Violento Quer dizer Eu até peguei level 36 Quer dizer que eu upei Never ever Used that beer form before Ah o cara tá falando Que ele nunca usou You Did It Caralho Tô escrevendo tudo errado You did it well O cara foi Ligeiro É porque o Healy não me curou Né rapaz Mas manos é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De coração mesmo Tô fazendo umas dicas Pra iniciantes aí Porque o BFA já deu O que tinha que dar Todo mundo já viu O que tinha que ver Já fizeram Mythica Eu vou ficar gravando Mythica Pra vocês aqui também Vai ser só Encher linguiça E Basicamente Queria que o Prepetit Tivesse lançado hoje Infelizmente A gente não Ele não lançou Mas It's over Deixa eu mandar um It's over Over guys Go join Another one I'm recording For YouTube E aí Prepetit não lançou Então a gente vai continuar Fazendo esse tutorial Porque tem muita gente Chegando no Gameplay Deixa eu fazer A mudança aqui De coisa Transição Coisa linda Vou fazer mais telas Pra gente poder utilizar Nas nossas lives Mano Quem quiser acompanhar As lives Tô fazendo live stream Provavelmente No momento que você Tá assistindo esse vídeo Eu tô lá O link tá na descrição Se você puder chegar lá E me dar um salve E vou ficar muito feliz Obrigado por ter assistido Obrigado por ser um público Foda E eu não poderia Tá mais feliz Do que gravando vídeos Aqui fazendo stream Diretamente com vocês Beleza? Obrigado Um beijo pra todo mundo E se tiver coisa Que vocês querem saber De iniciantes Assim que eu posso Dar alguma dica Alguma coisa Alguma experiência de vida Me fala que vai ser Um prazer trazer aqui Pro canal Vai ser um prazer Fazer esse conteúdo Pra galera novata Aí, beleza? Vou deixar o Tiger Ó esse bichão E a forma feral dele É bonita, cara A forma feral dele É... Eu acho style Agora a forma de urso Meu amigo Mas o negócio É pegar a level... Level 100 e... Level 98 Ou 100, eu acho E pegar a forma Da torre dos magos Aí fica feral Espectral Como me perguntaram aí Manos, me dá um feedback Também A respeito das telas E do... Da iluminação, caras Porque eu tô tentando Me mexer um pouco Com a iluminação aqui Pra ficar um pouco mais dinâmica Eu desliguei a luz do teto E... Aí eu deixei a luz do PC ligada Eu virei a câmera Pra aparecer um pouquinho o PC Apareceu o microfone aqui Eu acredito que é bem legal Esse tipo de mostrar pra vocês Essas coisas Não é ostentando É porque fica um visual Mais profissional, né? E eu coloquei um ledzinho De jardim aqui Pra poder eliminar minha cara E ficar um pouco mais nítido Mas eu sei que mesmo assim Tá escuro Só que pra mim É mais confortável Do que a luz do teto Beleza? Um beijo de novo Obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Guys, tamo junto É nóis Cadê o...